Olá pessoal, hoje eu venho aqui fazer para vocês ensinar a fazer um álcool perfumado antibactericida aqui está os ingredientes que vão ser usados, vou fazer 5 litros do álcool perfumado bactericida essa receita aqui é bom para quem não quer usar o álcool perfumado do mercado aqui está os ingredientes, estou com 3 litros e meio de água e 1 litro de álcool vai ser usado nessa receita e vai ser usado meio litro de lusoforme e usar também esse aromatizante 50 ml de aromatizante aqui o citronela para quem quiser dar uma corzinha bota esse corante pode ser usado para a corante também né vamos a receita já vamos colocar primeiramente 3 litros e meio de água para ser água fria né eu vou colocar um litro de álcool aqui vou colocar a medida né tem a medida aqui do 15 ml de misoforme vou medir aqui aqui esse aqui é um litro no caso é a metade né um vídeo desse que é cheio da meio litro essa medida aqui tá 500 ml como eu disse essa receita aqui é para 5 litros de álcool perfumado né também esse álcool aqui ele perfuma e higieniza o ambiente aqui é toda a bactéria aqui né aqui é 50 ml do aromatizante vou botar esse aqui o citronela aqui eu botei 50 ml aqui eu vou botar o corante também opcional para pessoal esse aqui esse aromatizante é opcional né para quem quiser colocar porque já o lusoforme aqui ele já é um aromatizante né já tem um cheiro concentrado no lusoforme vamos mexer mexer bem aqui já botar o corante também opcional para dar uma corzinha né aí pessoal só duas gotinhas aqui duas gotinhas para só dar uma corzinha aqui já dá de ver o amarelo assim não dá de ver a cor aqui é opcional também pode ser a cor quiser também quiser botar um verde da outra cor mas como eu disse aqui é para 5 litros né aceita para 5 litros de álcool perfumado desinfetante e gostou aí deixa o joinha e inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal até mais